Opa! E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Diogo e seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Diogo Desenha. Hoje vou te ensinar a como desenhar passo a passo o Coragem, o Cão Covarde. Lembrando que esse vídeo faz parte da playlist que eu vou deixar um cardzinho aqui em cima. E se você gostar do conteúdo, já deixa o like aqui embaixo que me ajuda bastante, certo? Vamos lá então, primeiro passo aqui, vamos fazer um círculo inicial pra base da cabeça dele, tá? Nós estamos com o círculo bem aqui em cima, eu vou fazer esse círculo aqui inicial e já vou colocar uma linha mais ou menos neste ângulo aqui, ó. Vai começar mais na parte mais centralizada e vai descendo essa base assim, ó. Pra formar essa partezinha do focinho dele também, tá? Chegando na parte do lado de cá, eu vou colocar um outro círculo em sequência aqui pra fazer já a parte do focinho. Feito essa marcação aqui então, eu vou colocar um círculo no lado de cá, pra fazer já o início da base da boca dele. E já vou finalizar aqui o cantinho da parte do corpo, ó. Vamos descendo a base do corpo aqui e também a linha do corpo nesse lado de cá. Feito isso então, eu vou marcar as linhas dos olhos, tá? Vou fazer nesse canto de cá o primeiro círculo do olho, que é um círculo razoavelmente grande nesse lado aqui. Deixamos um espacinho nesse lado de cá e vou fazer um segundo círculo, que vai ser a base do segundo olho também, ó. Feito a base dos dois círculos iniciais, eu vou começar a colocar os detalhes do desenho. Vou fazer uma curva aqui em cima, tirando um pedacinho dessa base do olho, que vai vir a ser a parte da sobrancelha. Ela é mais fininha aqui nesse canto, tá? E vai ficar um pouquinho mais grossa aqui no final. A gente vai encaixando pra chegarmos aqui assim. Vou passar o lápis e tá prontinho aqui a primeira parte da sobrancelha. Vou fazer a continuação do olho agora. Uma camada no lado de cá, ela começa mais fininha e também a gente vai alongando ela aqui, ó. Deixando mais arredondada, né? Agora levando essa linha pra cá. Vamos levando toda essa curva aqui, ó, da base do olho. Nesse cantinho aqui eu vou abrir um pouquinho mais também, fechando nesse canto de cá. Vou fazer um círculo da pupila. Então a gente faz um círculo não muito grande, tá? E colocamos um círculo de luz aqui dentro. Vou passar o lápis. Já vai estar finalizado aqui a parte da pupila dele também. Primeiro olho pronto. Vamos fazer o segundo olho. Nessa base de cá eu vou colocar a linha mais ou menos até aqui assim. E vou descer essa camada até aqui embaixo. Vai ser o início da base do olho, tá? E também a parte depois da região do focinho dele. Nessa base de lado de cá eu vou colocar uma curva mais ou menos aqui assim pra parte da sobrancelha também. Mesmo esquema, deixando um pouquinho mais grossa aqui na parte de cima e um pouquinho mais fina no final. Vou pegar essa partezinha de cá e vou fazer a curva da base do olho. Encaixando até mais ou menos aqui assim. Encaixamos aqui, já temos a base do olho nessa parte de cá pronta. Vou fazer a partezinha de cima. Agora também aqui já vai servir pra fazer a base da cabeça, tá? A gente vai fazer a curva aqui em cima. Vou finalizar mais, até vou fazer um pouquinho mais alto aqui. Chegando a curva até mais ou menos aqui assim. Certo? Temos o início da base da cabeça dele aqui em cima. E vou colocar também a base da pupila nesse lado de cá. Vou colocar um círculo um pouco menor, tá? E um pouquinho mais arredondado. Círculo de luz aqui. E lápis de novo aqui pra fazer a parte da pupila. Com a base dos olhos já finalizadas, né? Vamos fazer agora a continuação do desenho. Vou levar essa linha até mais ou menos aqui assim e vou fazer a base do focinho dele. No canto de cá eu vou trazer a curva da base do focinho até mais ou menos aqui, ó. Vou fazer esse pequeno encaixe nesse lado de cá, ó. Mais ou menos assim. Vou colocar a curva aqui pra cima pra formar essa base do início do focinho. E leva esse encaixe até mais ou menos aqui em cima, ó. Lembra que tem aquele círculo inicial que a gente fez, né? Só vou levar essa base aqui. Fazer a partezinha da boca dele, ó. A gente encurvou essa parte de cá. E já vou fazer esse encaixe pra já formar a base da boca mais ou menos até aqui assim. Encaixamos, beleza? Vou colocar a linha dos dentes aqui também. Ok? E vou colocar três linhas para a base dos dentes. Uma, duas e três. Certo? Lembrando, se tiver dificuldade, você pode sempre ir pausando o vídeo, tá? Faz devagarinho aí que você vai conseguir, tá bom? Continuando aqui então, vou trazer a linha um pouco mais abaixo. Vou encaixar até aqui. Vou fazer já a base da região do nariz dele agora. Então a gente vai colocar o círculo aqui grande, né? Mais ou menos assim, ó. Faz uma pontinha um pouco mais pra fora. E vou deixar como se fosse um pequeno triângulo mesmo, ó. Na verdade, pequeno não, né? Um grande triângulo, só que com os cantos arredondados. Encaixamos aqui, já temos a base do nariz. Certo? E vou encaixar somente agora a parte do cantinho do rosto aqui, ó. Vou pegar a borrachinha, vou estar apagando, tá? Essas partezinhas que a gente não precisa mais, né? Que foi as marcações, tá? E aproveita vocês aí pra deixar o like, né, pessoal? Já que eu tô apagando aqui o desenho, já deixa o likezinho aí embaixo. Não esquece de se inscrever no canal. Ativa aí o sininho também pra você não perder os próximos vídeos, tá? Lembrando que vídeos novos todos os dias aqui no canal. Então é importante que você se inscreva pra não perder os vídeos. Vou deixar um pouquinho mais alta a base da sobrancelha pra colocar a curva certinha da base da cabeça aqui, ó. Ok? Feito então essa partezinha aqui inicial do desenho, eu vou colocar três mechas aqui pra parte... Duas mechas, na verdade, pra parte dos pelos, tá? Nesse lado de cá. Aqui nesse cantinho vai ter mais uma partezinha, né? Seria a base do rosto dele também, ó. Finalzinho do focinho, mais ou menos aqui assim. Já vou encaixar também as linhas aqui, ó. Uma linha no lado de cá e outra pra esse lado também, tá? Feito isso, então, vou fazer a base da boca aqui no cantinho, que seria a parte do cantinho aqui do lado da mandíbula dele, né? Encaixamos aqui. E vou subir agora essa base pra formar a parte da cabeça dele, ó. A gente faz essa curva aqui em cima pra já formar essa partezinha da cabeça, ó. Certo? Com a base do corpo é bem simples também. A gente vai começar com uma linha aqui. Vou deixar uma pequena curva aqui pra esse lado. E já vou começar fazendo a linha da base do corpo aqui também. Encaixamos. Vou colocar nesse canto de cá uma pequena linha, tá? Pra formar essa parte do braço, né? Então, a gente coloca duas linhas aqui e colocamos um círculo na ponta aqui pra formar a base da mão. A mão dele é bem simples de fazer. A gente vai colocar a linha aqui. Faz a descida da base do braço, da parte da mão, na verdade, né? Primeiro o dedo. Incurvamos o segundo dedo aqui também, ó. Bem nesse estilo, tá? E mais uma curva aqui também. Aqui a gente tem a base da mão pronta. A borrachinha vai entrar em ação novamente. A gente apaga essas linhas aqui de dentro, né? Facilmente a base da mão. Vou apagar aqui também e apagar essa linha do canto aqui também. Vou deixar um pouquinho menor essa parte do braço. Encaixamos a linha até aqui e temos a base do primeiro braço aqui já finalizado, tá? Com o braço aqui já pronto, né? Vou fazer agora a parte do outro braço. Aqui é por dentro do corpo aqui, ó. Levo a linha mais em cima. Certo? Vou colocar mais outra aqui também. A gente vai afinando um pouquinho, tá? Aqui eu vou fazer uma primeira curva mais ou menos nessa direção, ok? A segunda aqui e a terceira um pouco mais embaixo. Lembrando que se tiver paciência você consegue, tá? Só ter calma e faça devagarinho aí que você vai conseguir. Feito a base da região das mãos aqui então, vou fazer só a parte das orelhas lá em cima agora, né? E finalizar aí o nosso desenho com o resto dos detalhes, tá? Vou colocar uma linha aqui para fazer a base da primeira orelha. A gente vai descer essa camada mais ou menos até aqui assim, ok? Colocamos a linha um pouco mais fininha no início. Aqui a gente dá uma engrossadinha, ó. E aqui vou deixar essa camada um pouco mais larga, tá? Até mais ou menos aqui assim, ó. Temos a parte da orelha pronta. Nesse lado de cá a orelha vem um pouquinho mais em cima aqui. Vou levar essa camada mais aberta aqui no início, né? Nesse lado de cá também. Vou fazer já a parte da curva da orelha. Vou colocar uma linha aqui. A gente vai encaixar nesse canto aqui mais ou menos, ó. Temos a parte da segunda orelha dele também já finalizada. Vamos apagar agora essa partezinha de dentro aqui, né? E deixamos somente a parte da região da orelha, certo? Vou apagar aqui também. E é isso aí, pessoal. O desenho vai estar quase finalizado. Tem alguns detalhes que a gente tem que colocar agora aqui. Enquanto eu faço esses pequenos detalhezinhos aqui, você pode pausando o vídeo aí e ir deixando o seu like, pessoal. Seu like é importante, não esquece, tá? Vou deixar também aqui embaixo o primeiro link da descrição, né? Um curso de desenho que eu sempre recomendo aí pra vocês, tá? Um curso que eu já adquiri. Me ajudou bastante aqui no canal. E tenho certeza que vai ajudar você também, tá bom? Então dá uma olhadinha no primeiro link aí embaixo na descrição. E se quiser saber os materiais que eu usei aqui nesse desenho, dá uma olhada no segundo link na descrição. Tem todos os atletas de desenho que eu já usei aqui no canal. Se você quiser estar adquirindo, é só clicar no link aí embaixo também, certo? Colocando agora algumas pequenas ranhuras, né? Pra formar essa base do início do corpo. E o desenho vai estar praticamente já finalizado, certo? Então, pessoal, o desenho finalizado. É isso aí. Forte abraço. Muito obrigado pelo carinho de sempre, tá? Não esquece. Se você gostou, like, se inscreve e tudo mais, beleza? Forte abraço e até o próximo vídeo. Fui. 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 Fui.